Eu sou a Laura do Desapegou. Desapegou é um trabalho de venda de imóveis, objetos, tudo que tem dentro de um imóvel e a venda é feita no próprio imóvel. Pode ser uma residência, um apartamento, uma casa ou um estabelecimento comercial. Então, se você conhece alguém que precisa esvaziar um imóvel, que quer vender tudo que tem dentro, tudo, desde imóveis, mesa, cadeira, sofá, roupero, cristaleira, poltronas, também tapetes, luzes, cortinas, louças, pratarias, antiguidades, objetos de decoração, coisas do dia a dia, livros, televisão, também geladeira, fogão, enfim. Tudo que tem dentro do imóvel, esse é o meu trabalho. Eu sou a Laura e o meu trabalho é o Desapegou. A gente entra dentro do imóvel no primeiro momento, faz uma avaliação, essa avaliação não é cobrada. Depois a gente faz a venda, chama os clientes, organiza, faz a venda e a nossa remuneração é um percentual, uma comissão sobre as vendas. E quem nos contrata não se envolve com nada, tudo por nossa conta. Então, se precisa de ajuda ou conhece alguém que quer vender tudo que tem dentro de um imóvel, é só entrar em contato, Desapegou.